Queoma de Oliveira sofreu uma reviravolta. Há dois dias, ele estava desempregado depois de ter postado uma foto na festa do aniversário do filho com refrigerantes de uma marca concorrente da Friski, empresa onde ele trabalhava em Ariquemes. Ele foi convidado pela Didio e conheceu a sede da empresa em Porto Velho, acompanhado da esposa e o filho de dois anos. De acordo com a Didio, a contratação está em fase de andamento e os próximos passos serão a realização dos exames admissionais e a assinatura do contrato. A empresa contou que Queoma deve ser incorporado à unidade de Ariquemes no setor responsável pela logística. Nas redes sociais, ele já comemorou a conquista. Queoma foi demitido da Friski de Ariquemes no dia seguinte ao aniversário de dois anos do filho depois de postar uma foto que mostrava dois refrigerantes da Didio em cima da mesa ao lado do bolo do menino. A Friski foi condenada a indenizar Queoma em sete mil reais pela demissão. O juiz do trabalho, Luciano Henrique da Silva, entendeu que foi a foto o real motivo da demissão. Segundo a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região, apesar de alegar redução de funcionários, a empresa não apresentou nenhum documento como prova ou demonstrou qualquer outro motivo para demitir Queoma. O prazo para que a empresa entrasse com recurso da decisão encerrou na última quinta-feira. A defesa da empresa responsável informou que não vai se manifestar sobre os casos em andamento.